Diagnóstico apresentado sobre a situação financeira do Estado. Entrevista coletivo, o SBT acompanhou, está aí o secretário da Fazenda, o Cleverson Sivert, junto com o governador Jorginho Melo, já teve reação do ex-governador Carlos Moisés. Vamos lá, detalhar tudo agora, Roberto. Olha, a percepção que a gente tem é que o relatório não só foi muito bem feito, muito bem elaborado, porque ele parte de uma análise dos últimos 10 anos da arrecadação de Santa Catarina. E ele concluiu o básico, que até 2022 era uma realidade, principalmente de 2019 até 2022, inflação alta, muita arrecadação de impostos, houve a pandemia em 2020, o governo federal aportou um bilhão de reais para ajudar os governos, o governo de Santa Catarina ficou de março até dezembro, dá atenção, de março até dezembro, sem pagar a dívida com a União, depois voltou a pagar, mas durante esse período pagou todos os financiamentos internacionais, em plena pandemia, e que a realidade era outra, e que o governo tinha um crédito de 6 bilhões de reais em caixa. Por isso que fez Plano Mil, por isso que aumentou o salário dos servidores, por isso que investiu em uma série de outras questões, inclusive em obras de rodovias federais, que agora o governador Jorginho Melo quer que o Lula devolva esse dinheiro para Santa Catarina. Mas tudo bem, vamos contextualizar, esta é a versão do governo, muito bem explicada, e está tudo correto, até o ex-secretário da Fazenda, Paulo Eli, concorda que está correta a avaliação, mas ele acha que não adianta culpar o governo anterior, porque o governo agora tem que tomar ações, e quais são as ações? Aumentar a arrecadação de impostos, ou seja, receita, diminuir a despesa, tirar o que está sobrando, a questão da isenção dos impostos, que o Jorginho Melo tanto bate, e também nos aumentos salariais dos servidores. Aumento salarial dos servidores, ele não vai conseguir mexer, mas nas isenções fiscais aprovadas pela Assembleia, dá para fazer uma equalização, dá para fazer alguma coisa, já é um ponto. Ponto principal nessa história, todo governo que entra faz uma análise financeira, e não vai fazer uma análise positiva do governo anterior. Mas sabem quem é o vilão? É aquela lei 194 do governo federal, que aumentou, que diminuiu de 25% para 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e transportes. Sabe quem é que ajudou a aprovar essa medida? O senador Jorginho Melo, com a palavra a ele. Dito isso? Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Obrigado, Roberto.